Centenas de mulheres saíram encaminhadas pela Orla de Salvador neste sábado, véspera do Dia Internacional de Combate e Violência Doméstica. O evento, Rompendo o Silêncio, acontece pelo segundo ano em todo o Brasil. A iniciativa é o Projeto Raab, que ajuda vítimas de agressões físicas e psicológicas a separar o povo. Venci hoje, sou uma pessoa feliz, recuperada, sem nenhuma sequela. Posso dizer para você, mulher, saia, lute pela sua liberdade, porque vale a pena ser feliz. Essa é a proposta do Projeto Raab, esse é o principal objetivo. Mostrar para essa mulher que ela tem um aliado, que é o Projeto Raab, que vai ajudá-la a superar esse trauma, a vencer, a ser feliz.